Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus da Rua do Registro. Nosso campo é o campo de Bangube, o pastor presidente é o pastor Sostin Silva, para quem nós sempre deixamos o nosso respeito, gratidão pela oportunidade que ele nos dá de comentar aqui as lições da editora Betel Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre, estamos estudando um tema importante que fala sobre as crises, e ela foi escrita pelo nosso bispo Abner, então por isso eu quero convidar você a ficar aqui com a gente, porque tem muita coisa boa, a lição de hoje é sensacional, as adversidades geram oportunidades, as adversidades geram oportunidades, que lição gloriosa a gente tem para compartilhar contigo. Se você é novo por aqui, eu quero dizer para você que a gente tem muita coisa boa nesse canal, tem vídeo-aulas, tem emocionais, tem comentários das lições, tem um culto ao vivo da nossa igreja, as mensagens também pegadas por mim, que eu compartilho aqui nesse canal. Bom, e é muito bom ter você, então se inscreva no nosso canal, será muito bom você poder se inscrever no nosso canal para que você receba todas as nossos vídeos aqui. Deixa o seu like e dá o glória. Depois, clica no sininho, assim sempre que tiver uma coisa nova, e sempre tem, você vai ser avisado, tá bom? Tem muita coisa boa, tem bênção de Deus para a tua vida, uma palavra gloriosa, um ensino que vai transformar a sua vida e os seus alunos. Se você é aluno da IBD, amém, se você é professor, amém. Mas se você também não faz parte de nada, você não está ali, às vezes, nem mesmo em uma igreja evangélica, não tem problema. As missões desse trimestre é para todo o povo cristão, ou para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Fica comigo, tá bom? Roda a vinheta! Bom, gente, voltamos. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por essa oportunidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por ser inscrito no canal, tá? E vamos agora começar e vou falar hoje sobre a vida de José. Ah, antes de eu falar sobre isso, deixa eu dar só mais um aviso. Eu prometo que vou ser breve, mas eu preciso falar sobre isso. Primeiro que você pode receber esse plano de aula gratuitamente. É só você entrar em contato comigo pelo telefone que está aqui embaixo, aqui no Zap. Nós temos um grupo de Zap que só trata de IBD, tá? Só fala de IBD. Não falamos nada lá que não seja de IBD, porque para isso tem outros grupos. Ali eu disponibilizo meus videoaulas, meu material, material de outros cursos também, que a gente faz pelo canal Boa Semente. É só você entrar aqui e vai entrar em contato com a gente. Também você pode ajudar esse canal sendo inscrito no nosso canal. E eu já falei sobre isso no começo. Mas você também pode ser também um apoiador do canal. Os meus apoiadores aparecem no final de cada vídeo como dedicação, como agradecimento meu a essas pessoas tão especiais. Também você pode ser membro do canal Boa Semente. E membro do canal Boa Semente é ser top, porque aos membros do canal Boa Semente ele tem diversas possibilidades que outros não têm. Por exemplo, ele acessa vídeos incríveis, vídeos exclusivos só para quem é membro, making of, uma série de vantagens que só eles têm. Eu só posso disponibilizar isso para eles dentro do próprio YouTube. E tem mais uma coisa. Se você for do YouTube Premium, aquele pessoal que tem a capacidade de assistir os vídeos do YouTube sem nenhum comercial, se você for do YouTube Premium, você resgata a assinatura do meu canal aqui, torna-se membro do meu canal e não paga nada. Olha que coisa boa. E tem mais. Você cancela quando você quiser. Bom, essa é a forma de você me ajudar. Mas também, o mais importante, como eu sempre digo, é orando pela minha vida. Muito obrigado. Bom, gente, vamos à lição de número de hoje. Na semana passada, nós estudamos aqui a vida também de um homem de Deus. Nós vimos a vida de Isaac e nós vimos como é que Isaac venceu diante das adversidades, diante da falta de perspectiva, diante daquela luta com seus adversários, inimigos, tentando ali entulhar os seus poços, mas Isaac conseguiu vencer. Hoje nós vamos ver um outro herói da fé, nós vamos ver um outro patriarca e o seu nome é José. Um dos temas mais conhecidos da Bíblia, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que lá a partir do capítulo 40 ao 45, a Bíblia, pelo menos 10% do livro de Gênesis é dedicada à história de José. E não é por acaso. José é uma figura lendária que marcou a história de Israel, a história do mundo antigo, porque foi um homem que saiu da prisão, saiu do cárcere, para o palácio, no palácio. Ele vai também passar por dificuldades na casa de Potifar, mas mesmo assim Deus vai o levantar e colocar sobre uma das figuras mais importantes proeminentes no Egito, que houve a possibilidade, alguns indícios históricos de um outro povo pequeno, um povo de pastores, como era o povo de Israel, pequenos pastores ali, que tenham vindo morar dentro das planícies ali do Egito. Segundo ponto é que José também, ele é o antítipo de Cristo. O que é o antítipo? Antítipo na Bíblia é uma figura, é uma personagem cujo o seu modelo, a sua vida, a sua história serve para entender aquele que viria depois, que é o tipo. Então, José é o antítipo de Cristo. Porque quando você estuda a vida de José, você tem similaridade, a ponta, é como se fosse a sombra para a vida de Jesus. É como se Deus deixasse mostrar, falar à humanidade já sobre o Jesus que viria. E o que é similar entre a vida dos dois? Bom, os dois são filhos amados. José tem uma túnica de várias cores que recebe de Jacó. E também, da mesma forma, Jesus também tinha uma túnica de várias cores. A túnica de várias cores simboliza a distinção. Isso era dada para o filho primogênito, aquele que nasce primeiro, e ele recebia isso para distinguir dos demais. O primogênito tinha umas figuras importantíssimas ali, porque era aquele que cuidava da família na ausência do pai, na morte do pai. E aquele que recebia a herdade, a herança, por isso era o primogênito. E ele recebia, geralmente, uma distinção que era uma túnica de várias cores. A túnica de várias cores, ela diferencia das outras túnicas, que geralmente eram de uma cor só. Tendo em vista que você sabe que nós não estávamos no advento da indústria têxtil, então elas eram geralmente costuradas. A diferença dessa túnica de várias cores é que ela não tinha costura. Ela era trançada já com várias cores, então ela era muito difícil de ser trabalhada. Ela era muito cara, porque ela não era costurada. Ela já ia sendo trançada já de acordo com as cores que você queria fazer. Por isso que quem tinha uma túnica de várias cores significava a distinção. Jesus tinha uma túnica dada por José, e José tinha uma túnica dada por seu pai Jacó. Isso mostra que era um filho preferido, um filho amado. O que mostra ali também, quando Deus, na hora do batismo de Jesus, abre-se os céus e diz, este é meu filho amado, em quem eu me comprasso. Segunda, é que ele é traído pelos seus irmãos. E também, Jesus foi traído pelos seus irmãos, aqui no caso, o povo de Jael. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Terceiro, José é vendido por 20 moedas de prata. E Jesus é vendido por 30 moedas de prata. José é vendido ali aos Midianitas por 30 moedas, por 20 moedas de prata. E Jesus é vendido por 30 moedas de prata, através de Judas Iscariotes. Está percebendo a similaridade? Outro ponto também importante, é que em tudo, José foi fiel. Assim também, Jesus em tudo foi fiel. Não se deixou levar e venceu a tentação de Mateus capítulo 4. Está gostando? Deixe o like e dá o glória. Fica comigo. Então, vamos lá. Bom, agora que você já entendeu quem é José, vamos agora entrar no nosso tema, né? Propriamente dito. Mas, sem antes, eu preciso falar de uma coisa. Alguns equívocos sobre a vida de José. Primeiro, a gente tem o costume de dizer que José era sonhador. Mas, eu acho que José não era um sonhador. Conversando com o meu amigo, o pastor Marcos Ebenese, porque eu troco informações, eu sempre procuro aprender muito com ele. Ele me passou essa visão dele e eu concordo. Inclusive, está no livro dele, o mais importante é a viagem, livraço que ele escreve sobre a vida de José. E o que ele diz é o seguinte, que José não era um sonhador, José era o intérprete. Por que que José era o intérprete? Porque em toda a trajetória de José, você vê que o sonho não é dele. O sonho é de alguém, é de outra pessoa. Ele interpreta o sonho do copeiro, ele interpreta o sonho ali de outro funcionário, ali do rei. Mas o sonho não é dele, o carcereiro, mas o sonho não é dele. O sonho não é de alguém. No final da sua vida, ele interpreta o sonho também, que não é dele, é o sonho de faraó. Isso é interessantíssimo. E aí você pode estar perguntando, mas e o primeiro sonho, que é o sonho que ele vai ter? Lá no comecinho, quando tem 13, 14 anos, e que ele vê o sol e a lua se curvarem diante dele, ele conta alegre esse sonho. E esse sonho que vai trazer uns sérios problemas para ele, porque os seus irmãos vão se revoltar contra ele e vão dizer, és tu que quer reinar sobre nós? Nasceu ontem, já não basta ser o preferido. E aí pegam José e tentam matá-lo, até que Rubens intervém e falam assim, não, não faça isso com o rapaz. E aí o que eles fazem? Jogam ali na cova, e ali na cova passa uma caravana de midianitas. Uma outra questão também histórica também, caravana de midianitas que passa aí naquela região. E eles vendem aquela pessoa como escravo. E vender-se uma pessoa como escravo é uma coisa comum naquela época. As pessoas podiam ser escravos por dívida, quando você devia alguma coisa a alguém. A pessoa podia ser escrava quando ela tinha uma... Ela perdia toda aquela colheita por causa de muita chuva ou sol, então ela não tinha como pagar o fornecedor dos grãos, ela se tornava escravo. Às vezes ela se vendia como escravo para pagar essa dívida, ou dava aos filhos, ou dava à esposa. Então a escravidão era uma coisa comum nesse mundo. E houve muita escravidão, sobretudo na África. E é justamente para a África que José vai. Ah, e falar nisso tem outra similaridade, né? José desceu para a África, para o Egito. E Jesus também desceu para o Egito. Lembra? Quando Jesus nasce, vem uma perseguição muito grande, o anjo aparece para José e fala, foge para o Egito. E lá no Egito, lá na África, ele ficou até que Deus cumpriu a sua palavra, dizendo, Do Egito chamei o meu filho. Jesus retorna do Egito e começa então ali a sua vida na Palestina. Outra antítipo e tipo de José e de Jesus. Então, José não era um sonhador, José era um intérprete. E aí você pode pensar que esse sonho era dele. Não, o sonho não era dele, o sonho foi Deus que deu. Na verdade, José está fazendo aqui o papel de interpretar os sonhos de Deus. E aí a gente já pega essa lição, é importante você sonhar, mas sonhar os sonhos de Deus, não os seus sonhos, não os seus projetos. Não é o meu projeto que é importante, é o projeto de Deus na minha vida. Não é o meu sonho que é importante, é o sonho de Deus, o que Deus tem sonhado para mim. Muita gente tem sonhado muita coisa, mas nem sempre o que nós sonhamos é o sonho de Deus. Para cada um de nós, Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Só que nós não paramos para perguntar qual é o sonho de Deus para a nossa vida e interpretá-lo segundo o Espírito de Deus. Porque também não é só ter, receber o sonho, porque eu posso ter o sonho e não entender aquele projeto de Deus para a minha vida. Tem muita gente que até entende que Deus tem um sonho para ele, mas não consegue entender. Deus fala uma coisa, ele faz outra. Deus fala, vai por aqui, ele vai por ali. Mas José, cujo qual repousava o Espírito de Deus, isso é interessante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim como em Jesus, repousava o Espírito, ele tem a interpretação do sonho. E quem dá a interpretação do sonho não é José, é Deus. Ele ora ao Senhor, ele consulta ao Senhor e o Senhor lhe dá a interpretação. Quem sabe você está querendo viver os seus sonhos, capítulo? Talvez você esteja frustrado ou abatido porque está tentando fazer os seus sonhos se cumprirem, quando na verdade você precisa que se cumpri o sonho de Deus. Já se perguntou qual é o sonho de Deus para a sua vida? Fica a dica. Bom, então esse é o primeiro ponto. José não é um sonhador necessariamente, ele é um intérprete de sonho. E nós precisamos interpretar, porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. O segundo ponto é a túnica. A túnica é interessante porque quando Jesus morre, os soldados tentam ficar com a túnica, mas ela não tem costura. E eles acabam tendo que rasgar a túnica. Não serve ninguém, não vai dar para ninguém. Também é o caso de José. A túnica de José só deve José. Por isso, o que eu aprendo aqui é que aquilo que Deus tem para a sua vida, que eu também aprendi com o pastor Marco, que era compartilhar com você, crescendo uns com os outros e ministrando uns com os outros, é que aquilo que Deus tem para você é para você. Não fique apavorado em fazer, em ser, em ser consagrado, em buscar isso, em ser pastor. Não. Aquilo que Deus tem, o sonho que Deus tem para você é para você. Não é para Maria, não é para José, não é para Antônio. É para você. Deus te deu para você. Sonho, sonho de Deus. Foi o que Jesus disse, buscai o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, fique tranquilo, a túnica é sua. Se Deus te deu, só cabe em você. E também um cuidado, né, que nós temos que ter com a escolha dos pais. A gente, a lição não está falando muito sobre isso, mas é importante a gente pensar sobre isso. Nessa introdução, quero falar sobre isso. Todo o problema foi causado porque Jacó, ele vai fazer essa preferência para o José e vai dar a ele a túnica de várias cores. E tem um motivo para isso, né? Porque José é o filho do grande amor de Jacó. Lembra da história que eu falei semana passada? E a nossa história não começa conosco, lembra? Vai lá e recupera na lição. A nossa história não começa conosco. A nossa história começa com os nossos pais. E foi justamente o que aconteceu com a história de José. Jacó, ele casa com o Lia, mas ele não amava a Lia porque a Lia não era bonita, a Lia não era tarante. Ele trabalha mais sete anos e casa com a Raquel. Raquel é a mulher da sua vida. E esse é o problema aqui, é difícil da gente entender, mas é o sonho da vida do cara. Então ele amava tanto e ela só não tinha filho. Isso gerou maior drama para Jacó. E a Lia tinha filho e ela não tinha, só tinha sua serva, até que veio filho. E o filho que houveu filho. O filho é José. Então, esse filho José era um filho do amor da sua vida. Ele tinha outros filhos, mas eram de outras esposas. Essa era a mulher que ele amava. Segundo ponto, o segundo filho foi Benjamin. E aí, o último filho. Então, os dois filhos uniam as duas partes da vida. Os mais velhos ali da mulher que ele amava e o mais novo da mulher que ele amava. Então, ele tinha um carinho muito grande por esses dois. E isso gerou ciúme dentro dos filhos. Bom, então a gente entende por que Jacó fazia essa preferência. Mas a gente sabe que isso não é bom. Talvez você esteja vivendo aí, muita gente vivendo o segundo relacionamento, né? Terceiro relacionamento. Não vamos entrar nesse mérito, se pode ou não pode. Não é esse o tema. Porque muita gente já vem para a igreja já no segundo relacionamento. E aí tem os filhos de um casamento, os filhos de outro. Como é que você trata? Como é que você lida? Filhos têm que ter muito cuidado na criação. Não faça preferência de filhos. Se você é seu filho, é seu filho. Se você adotou, é seu filho. Se você assumiu, é como se fosse o seu filho. Às vezes eu vejo casais que não, esse é teu filho, você dá as coisas, eu dou isso aqui para o meu filho. Aí o casal trabalha, o homem tem os seus bens e ele dá melhores coisas para o filho dentro de casa. A mulher trabalha e dá as suas coisas para a sua vida dentro de casa e fica aquela divisão. Não, tem que unir e tratar os dois como filho. Porque senão essa preferência poderá trazer problemas seríssimos. E esse problema que aconteceu com o Jacó, quando começou só com ele, com o Jacó e a Raquel, começou na verdade lá atrás com o Isaac e Rebeca, quando tem todo aquele problema do nascimento dele. Bom, mas eu não vou entrar nesse assunto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Está entendendo? Já fiz o plano geral, já fazia para você o contexto para a gente entender agora a crise e como que as adversidades geram oportunidades. Amém? Muito bom. Gênesis 27, eles disseram uns aos outros, Eis, lá vem o sonhador Mó. Vim depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma besta fera comeu e veremos o que será dos seus sonhos. E aconteceu que quando chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Inveja dos irmãos de José. E ali, esses irmãos, então, são tomados por essa inveja e aí tem conflito na família. E eu quero destacar um pouco sobre isso, falar um pouco disso. Os maiores problemas são sempre na família, são sempre dentro de casa. Por isso que Jesus falou que os nossos maiores inimigos estão dentro do nosso lar. Não porque nosso pai e nossa mãe sejam nossos inimigos, mas porque os nossos familiares, por estarem mais próximos de nós, têm mais chance de nos magoarem. Aqueles que estão próximos de nós têm mais chance de nos atingirem. É por isso que os maiores traumas são vivenciados na família. Os maiores traumas são vivenciados na infância, sobretudo. Porque é nela que nós nos nutrimos, nós nos conhecemos. É nela que nós podemos entender e reinterpretar o mundo. Aprendemos com os nossos pais a ler o mundo e a vida. Portanto, tudo o que acontece na família nos magoa tanto. É nela que temos a dificuldade. A nossa luta é dentro da família, no seio familiar. Muitas vezes estamos traumatizados, esses traumas acontecem dentro desse lugar de tão conflito, tão conflituoso como a família. Porém, tudo o que é conflituoso também pode ser uma bênção. Tudo o que também tem grandes problemas tem um grande potencial para ser bênção. A família, ela é um local de problema, mas ela também é um local de bênção. É na família também que nós recebemos apoio. É na família que nós temos que vencer. Não adianta você vencer nos negócios se você fracassar na sua família. Não adianta você vencer na igreja, ser um grande pastor, um homem de Deus, se a sua família estiver destruída. A família é a base de tudo. É nela que se começa. Por isso que é importante a gente entender a importância da família. Volte para a sua família, volte para a sua casa. Com aquele homem gadareno que teve expulso os demônios do seu corpo, queria seguir Jesus. Jesus falou assim, não, volta para a tua casa. Porque o verdadeiro evangelho começa dentro de casa. Evangelho não começa na igreja, o evangelho começa em casa. Mas pastor, é na casa que começam as lutas. Sim, é como a gente está aprendendo aqui. É dentro da família que nós temos a diversidade, mas é na família que nós temos a vitória. É nela que surgiu a inveja dos irmãos, né? Mas só quero dizer uma coisa para você. Seus adversários tentarão te parar. Muitas das vezes, isso vai ser doloroso, mas vai ser real. Teus familiares podem não acreditar em você, teus irmãos podem não acreditar em você, as pessoas podem zombar de você. A verdade é que há amigos mais chegados que irmãos, mas eu quero dizer uma coisa baseada na palavra de Deus. Nós podemos ter uma experiência rica e abundante de que nossos inimigos tentaram nos parar, mas Deus estará sempre trabalhando ao nosso favor. Amém? Segundo ponto é que a traição dos irmãos de José, né? E aí tem essa questão da dor, né? E aí nós temos três crises importantes. Primeiro, a primeira crise que José passa na vida, né? Afastado de quem amava. Porque ele amava o seu pai, né? Amava o seu pai, tinha um carinho muito grande pelo seu pai, pelo seu irmão e ele foi afastado deles, né? Primeira crise é quando nós somos afastados daqueles que nos amam. Talvez você esteja afastado de alguém, afastado por causa da pandemia, isolado, abandonado, eu não sei. E essa é uma crise, já era uma crise, porque há uma ruptura dos nossos relacionamentos. Há uma ruptura das nossas relações, do nosso trato. E quando nós nos afastamos de quem nos amamos, nós nos fragilizamos. Nós nos tornamos mais fracos. Nós só podemos existir no contato com o outro, na troca com o outro, nos nossos relacionamentos. E isso gera uma crise na vida dele, há um momento que ele é afastado, né? Dos seres daqueles que amam. Segunda crise que ele vai passar é quando ele é acusado injustamente. Também quando nós somos acusados por uma coisa que nada machuca mais do que você ser acusado por aquilo que não fez. Nada machuca mais do que você ser acusado por uma coisa que não cometeu, por um erro que você não fez. Mas saiba de uma coisa, em todas as coisas, em tudo isso, nós temos um advogado. Nosso advogado é Jesus e ele peleja por nós, peleja pelas nossas batalhas, pelas nossas crises, pelas nossas dificuldades. Às vezes você tenta se defender, você tenta se colocar, você tenta se justificar e nada disso adianta. É melhor que você deixe, porque é Deus que te justifica. Aleluia! O apóstolo Paulo fala sobre isso, que a sua segurança está em Deus, é Deus que o justifica, é Deus que peleja, é Deus que fala, é Deus que faz na sua vida. Bom, e a terceira crise é que ele é esquecido por todos. Então, três crises. Primeira, quando você é afastado daquelas pessoas que amam. Segundo, quando você é acusado injustamente. Terceiro, quando você é esquecido por todos. Eu e você, na trajetória da vida, podemos passar por essas crises. Podemos ser afastados de quem nós amamos, ser acusados injustamente, seremos muitas vezes e esquecidos por todos. Ao interpretar o sonho daquele homem ali, dentro do cárcere, ele faz um pedido, dizendo, olha, lembra-te de mim quando chegar lá. Lembra-te de mim quando chegar lá. Até então, José não tem essa maturidade. Ele acha que o que ele vai fazer ainda pode lhe dar frutos, mas quando na verdade a sua vida está na mão de Deus. Aquele homem sai do cárcere, mas não chama José. Não se lembra de José. A Bíblia diz que ele se esqueceu de José, daquele laço, daquele vínculo que havia feito com José, a partir do momento que ele vai traduzir ali o seu sonho, interpretar o seu sonho. E agora a gente aprende que quem vai nos dar vitória é Deus, quem vai nos levar para o palácio é Deus, quem vai conduzir nossa vida é Deus, quem vai interferir por nós é Deus. O homem poderá se esquecer de nós, mas Deus nunca se esquece. É por isso que o Senhor diz, através do profeta, poderia uma mulher que gera um filho durante nove meses se esquecer dele? Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia! Deus nunca se esquece de nós. Mesmo assim, a gente tem que ter a fé em meio às injustiças. É no momento que nós somos injustiçados por algo que nós fizemos, ou que nós não fizemos, ou não praticamos, ou mesmo que temos praticado, é a fé fundamental. José, mesmo diante desses três tipos de crise, mesmo quando abandonado pela família, mesmo quando acusado justamente, ou esquecido por todos, ele teve e manteve a sua fé. E aí nós aprendemos que quando honramos a Deus, Deus nos honra. José manteve a sua fidelidade, por isso foi honrado por Deus. Deus o honrou. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. As pessoas querem viver uma vida sem compromisso com Deus. E uma vida sem compromisso com Deus significa que Deus não tem compromisso com essas pessoas. Aliás, Deus tem compromisso só com uma coisa, com a sua palavra. E diz o Senhor, eu velo pela minha palavra para cumprir. Por isso, quando nós honramos a Deus e a sua palavra, nós somos honrados por Deus, porque Deus mantém a sua palavra. E muitas das vezes, ainda que nós erramos, que nós fracassemos, que nós caiamos, que nós percorramos um caminho diferente do que Deus, Deus se mantém fiel, Deus se mantém o mesmo, porque nele não há sombra de manipariação. Segundo ponto também importante para a gente pensar, isso é que Deus nunca se esqueceu de José. Meu amigo, minha amiga, Deus nunca se esqueceu de você também. Assim como José, o tipo de Cristo, o curso de Cristo no Calvário, vai dizer Lamá, Lamá, Sabactãe, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Da mesma forma, o Senhor não me desamparou naquele momento, também Deus não me desamparou José e também Deus não me desamparou você. Não importa o que você esteja passando, a dificuldade que você está vivendo, pode parecer grande e tremenda, mas assim como Deus na trajetória de José, por mais de 30 anos, esteve firme ali, abençoando, Deus se mantém fiel. E Deus também se manterá na sua vida. E sabe qual o segredo da vitória de José? É que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Romanos 8, 28. Todas as adversidades que José passou fez com que ele chegasse no palácio. Todas as lutas e as provações contribuíram para a formação do caráter de José. Na verdade, José, quando era novo, ainda com 13 anos, na casa do seu pai, ainda era muito inexperiente, era muito imaturo. Ele não tinha ainda a capacidade para trazer aquele sonho que Deus havia lhe dado, interpretar da forma correta, ou a forma de falar, ou a forma de colocar. Mas toda a trajetória da vida de José fez com que ele amadurecesse. E amadurecendo, pudesse estar no local onde Deus preparou para ele. O fato é que nós, muitas das vezes, não queremos amadurecer e nos comportamos como criança. E as provas é que vão fazer, as dificuldades da vida, as adversidades, é que vão fazer com que nós possamos amadurecer. Isso está em Gênesis, capítulo 50. E a gente vai fazer com que Jesus se revela para os seus irmãos. Você sabe essa história já conhecidíssima. E a gente já vai direto, praticamente, falando do momento do perdão. É o momento que José se revela para os seus irmãos. José agora está tão mudado, transformado, cabelo raspado, outro nome, casou com uma mulher egípcia, teve dois filhos. O segredo de José foi os dois filhos também que ele tem no Egito, Manassés e Efraim. O primeiro vai ser Manassés. Deus me faz esquecer de toda a aflição na casa dos meus irmãos. O primeiro ponto é o perdão. Sem perdão, o segredo de José foi o perdão. Ele já havia perdoado no seu coração ao dar nome ao seu filho de Manassés. Deus me faz esquecer. Você não pode alcançar o novo de Deus se você não esquecer o seu passado. Se você não pode alcançar o novo de Deus se você não deixar as coisas velhas. Se você não pode alcançar o novo de Deus com mágoa no coração. José é um homem que não guardou mágoa, não guardou rancor. E isso fez com que ele transformasse as adversidades em oportunidades. O segundo filho dele foi Efraim. Deus me tornou frutífero. Agora onde eu estou. O primeiro filho fala do passado. O segundo filho fala do presente para frente. É por isso que eu digo que os filhos marcam etapas da vida. O primeiro filho foi como se fosse uma resposta a tudo que ele vivenciou. E uma resposta agora positiva. Lembra que eu falei de Isaac quando ele mudou o nome do poço e ele teve vitória? Assim também José deu o nome. E ao dar o nome àquela criança ele estava profetizando ali na vida dele. Eu já esqueci tudo o que me fizeram. Aleluia. E agora o novo nome, o segundo nome é Efraim. Deus me faz agora crescer. Deus me faz agora frutificar. Deus me faz agora prosperar. Deus me fez prosperar. São os dois filhos agora que ele tem. E agora que ele está bem, ele podia muito bem desprezar seus irmãos, maltratar seus irmãos. Mas foi nessa hora que ele mostrou a humildade. Perdoar é coisa para forte. Há pessoas que têm caráter, que têm força, que foram trabalhadas pela mão do Altíssimo. Que foram forjadas pela mão do Criador. Que passaram pelas fornalhas da aflição, das lutas e dos temporais da vida. É que conseguem perdoar. Porque perdoar não é para fraco, perdoar é para forte. E esse homem se tornou forte por causa da adversidade. E agora ele poderia liberar por perdão. Se você analisar de Gênesis 45 até o final, a história dele com seus irmãos, já vai ver que José sai da sala várias vezes para chorar. E ele estava tão mudado, tão transformado, que seus irmãos não sabiam quem ele era. E quase caíram para trás quando ele se revelou que era José. E quando ele se revelou, eles falaram assim, agora estamos perdidos, vamos ser mortos. E ele falou assim, não, fiquem tranquilos. Não foram vocês que me venderam, mas a mão de Deus fez isso. Olha como é que agora ele tem sabedoria para interpretar as ações de Deus. Que você e eu tenhamos sabedoria para interpretar a mão de Deus para a nossa vida. Não foi essa pessoa que te magoou, não foi essa pessoa que te fez mal, que ela é ruim, que fez isso na sua vida. Saiba que tudo que aconteceu na sua vida foi um projeto de Deus. Foi o sonho de Deus para a sua vida, para que você alcançasse o melhor com ele. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, adversidades geram oportunidades. Bom, então para concluir, gostaria de dizer algumas coisas, algumas formas de a gente vencer a diversidade. Primeiro, reclamar não adianta. É o primeiro ponto para vencer, transformar a diversidade e oportunidade. Ficar reclamando não vai adiantar. José não passou sua vida reclamando. Ah, eu estou aqui, o copero nome esqueceu. Ah, eu estou aqui, a mulher de Potifar, que inclusive, até um detalhe, Potifar não é o nome, Potifar é um título, tá bom? É assim como que a rainha de Candance é um título, Candance é um título, a rainha de Candance não é o nome próprio. Potifar também é um título que aquele homem tinha, a gente não sabe o nome dele. Ele era o Potifar, um homem que tomava conta ali de determinados bens do faraó. Assim como o faraó não é um nome, é um título. Bom, então ele podia falar, ah, a mulher dele quis ter esses relacionamentos comigo, ele prejudicou, agora eu estou aqui, o marido... Ele não fica reclamando. Você só vai vencer quando você parar de reclamar. Fecha sua boca, diga que tudo o que aconteceu foi bom, claro, para você. Por isso o autor bíblico diz, foi bom o Senhor ter me afligido. Eu fui abatido por Deus, às vezes Deus nos abate, às vezes é o próprio Deus que está nos abatendo, através de nossas lutas e dificuldades. É o próprio Deus que está permitindo para que a gente se humilhe. Foi o que aconteceu com Paulo. A Bíblia diz que Paulo orou para que Deus retirasse o espinho da carne, que nós não sabemos qual era, mas o que nós sabemos é que o Senhor falou, não, Paulo, não vou tirar esse espinho, porque esse espinho faz você ser humano. Esse espinho lembra você que você não é nada, que você é frágil, que você é carente e necessitado. Mas no lugar disso, eu vou pôr minha mão sobre você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Por isso, meu irmão, é importante a gente parar de reclamar para transformar a diversidade em oportunidade. Não foque nos problemas, não fique focado nos problemas, nas dificuldades, na luta, não, foque no Senhor, olhe para cima. E agora, terceiro, traga pessoas boas perto de você. José, ele foi vendido pelos seus irmãos e tal, toda essa história, mas ele se casou com outra mulher egípcia. Ele reconstruiu a sua vida, ele reinventou a sua própria vida. José, que no hebraico significa ali, aquele que aumenta, aquele que acrescenta, teve seu nome trocado para Zafanete Paneia. Zafanete Paneia, aquele que interpreta, aquele que conhece, aquele que revela as coisas ocultas. Aquele que teve seu nome trocado, ele mudou de nome, ele mudou o seu estilo. A Bíblia diz que ele se vestiu diferente, raspou seu cabelo, como os egípcios faziam, colocou a roupa, o faraó deu a ele o seu cinete, que era o seu anel de poder, a ele ali de autoridade, símbolo de autoridade, ele se reinventou. Então isso é importante para você vencer as oportunidades. Você traga pessoas boas, pessoas que agora de Deus, eu fui traído para o fulano, agora não vou mais me relacionar. Não, procure um novo relacionamento, traga pessoas que vão somar para a sua vida, não pessoas que vão te atrasar, traga pessoas que vão ser bênção para você, que te fazem crescer, que te elevam espiritualmente, que te trazem para perto de Deus. Amém? E ande com pessoas boas, ande com pessoas de Deus, ande com pessoas que acrescentem algo na sua vida. E foque na grandeza de Deus, foque na grandeza de Deus. Você pode olhar para os sonhos de Deus, e não os seus. Os projetos de Deus são maiores do que o nosso. Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Tudo que aconteceu na minha vida, que eu sonhei para mim, que não deu certo, é porque Deus não queria. E hoje eu vejo que o sonho de Deus na minha vida foi maior que os meus. Amém? Deus te abençoe. Eu espero que tenha sido bênção para você. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, clica no like, dá a glória, compartilha esse vídeo com a sua igreja, com todo mundo. Vamos fazer esse vídeo aí, e chegar aí a mais e mais pessoas para que essa palavra, que foi bênção para você, possa ser bênção para outras pessoas também. Foi bênção para mim. Se você gostou, deixe aí o seu comentário. Está gostando do novo cenário, da forma que a gente está fazendo, sempre bom mudar, sempre bom se reinventar, para que através disso, mesmo nas adversidades, nós possamos nos enxergar oportunidades. Aquela pessoa que estava falida, agora nessa pandemia, reencontrou um novo negócio, reencontrou um novo mercado, reencontrou uma nova forma de ser. Sempre existe uma nova forma de ser, uma forma de gerar, uma forma de crescer. Porque em todas as crises, Deus transforma em oportunidade, transforma maldição em bênção. E como dizem, Ele abre porta onde não tem porta. Deus te abençoe. Até a próxima. Paz. 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 Obrigado.